E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o tutorial do AccessCube Vamos lá então, vou começar apagando isso aqui Pra fazer o AccessCube você tem que prestar atenção em algumas coisinhas Primeira coisa é que os centros podem ficar desorientados E por isso pode acontecer uma paridadezinha no final Se você não fizer do jeito que eu vou falar Então eu vou falar de um jeito aqui que não vai dar paridade Só tomar cuidado com os centros E vamos lá Vou começar aqui embaralhando E esse cubo aqui é bem complicado de aprender Pra quem nunca montou nenhum shape mod Por exemplo, se você não montou o Windmill ou o Fischer Ele vai ficar um pouco mais complicado, mas não é tanto Porque ele é mais difícil que os dois Então não muda muita coisa É bom quando você aprende esse cubo aqui antes do Fischer e do Windmill Porque daí quando você for fazer o Fischer ou o Windmill você vai ter uma boa noção de um shape mod Vamos lá, eu vou começar dando uma dica aqui de começar pelo branco e verde Que eu acho muito mais fácil por causa de ter o branco e por causa do que eu já me acostumei também Dá pra começar pelo branco e vermelho, mas como eu vou começar pelo branco e verde Vai ser mais fácil pra quem tá vendo o vídeo, né? Pra já fazer junto comigo Vamos lá então A primeira peça que você vai colocar é essa daqui Esse trapézio aqui Branco Eu vou achar o branco com o vermelho Aqui ó Assim Já deu certo aqui de ficar Reto, de ficar plano aqui Mas pode acontecer de quando você colocar Ele ficar desse jeito aqui Assim dá pra ver, tá vendo? Tá irregular ali Não tá do jeito certo Então você vai virar ele Lembrando que o branco com o verde pra baixo E você vai virar ele Você coloca pro lado que tá o branco Pra cá no caso, né? Abaixa E vira aqui na frente pra ele ficar pra cima Agora ó, você pode ver Já tá retinho E agora Você vai arrumar o verde Ó, o branco com o verde Eu acho que assim vai ficar certo Mas ó Não ficou Eu desci aqui Ele ficou errado Então eu vou subir de novo Vou arrumar ele Girar mais uma vez Pra ficar outro lado do branco aqui E vou descer Agora ficou certo E do lado oposto Não, não é do lado oposto É do lado Do lado que tem o verde Aqui ó Esse lado aqui Tem verde Esse outro lado Tem branco Então você vai pegar o lado O lado O lado que fica do lado E vai colocar A mesma peça Só que verde No caso é essa Eu vou girar ela aqui Até chegar nesse centro Aqui teve o mesmo problema Que teve outra vez Eu não posso girar pra esse lado Porque senão Vai 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 tirar essa peça do lugar Então eu giro pro outro lado Giro pro lado Viro O centro A face, né Aqui Na frente E abaixo E agora ó Já tá certinho Agora como já tá O centro já tá certo É só descer ele Agora a gente pode ver aqui Que já tem duas peças Da cruz certa Vamos fazer a terceira peça Da cruz A terceira peça Da cruz Vai ser Essa daqui E ela vem Aqui Ou aqui Não lembro Vamos lá Vou fazer Depois eu lembro Aqui ó Eu vou colocar ela Vou ver aqui ó Esse lado aqui Tem branco Mas como ela não tem branco Já dá pra saber Que não é desse lado Então ó É desse lado Porque esse lado tem verde Então a gente vai girar ela Até aquele lado lá Já dá pra ver Que ela não ficou certa Eu vou tentar com o outro lado Vou tentar aqui Também não ficou certo Ó Você pode ver Que nenhum dos lados Vai ficar certo Por quê? Porque o verde Tá pra baixo Essa parte Essa parte de baixo É verde Então tem que fazer Aquela mesma coisa Que eu fiz Na outra ó Eu não posso girar pra esse lado Que senão vai Estragar o verde Giro pro lado contrário E abaixo E subo de novo Agora ó Você pode ver Que já ficou certo Se não tivesse ficado certo Jogava pro lado Girava E voltava Mas como ele já ficou certo Não vou precisar fazer isso E agora é só descer A gente temos Três peças da cruz Agora a última É essa daqui Cadê ela? Essa aqui Branco Com laranja Ó Ela já tá na posição certa Porque eu desci aqui E já vi que tá certa Porém Ela não tá certa Com o centro Então Fazer aquela mesma coisa Vou girar E colocar pro lado Vou girando assim ó Aqui Já deu certo Ela já tá batendo aqui Com o centro E Descer Fica certo Essa é a parte mais difícil Na minha opinião Que é fazer a cruz Porque tá tudo misturado Tudo bagunçado Você não sabe por onde começar Mas Já foi Então vamos partir agora Pros cantos Eu não vou fazer F2L Eu sei fazer F2L Mas eu não vou fazer aqui Porque a chance de errar no F2L É muito maior Eu vou começar por essa aqui Que já tá aqui no lugar que ela vai Em cima do lugar que ela vai Que é essa aqui Verde Vermelho E branco Verde Vermelho E branco Vou colocar ela aqui Fiz o movimento O pesca né Não ficou certo Então eu faço de novo E volto aqui em cima E faço Se não ficou certa Faz de novo Movimento básico Vamos pegar essa aqui ó Esse triângulo Vem aqui Então eu tiro ele dali E faço aqui Já ficou certo De primeira Esse aqui também já tá certo Por coincidência né Agora esse aqui Agora esse aqui Também já ficou certo Né Não vou precisar fazer várias vezes Mas por exemplo Se não tiver ficado certo Tá aqui E ficou tudo errado Então faço de novo Então faço de novo Não ficou certo de novo Fácil de novo Até ficar certo Agora eu vou colocar os meios Que vão aqui São um Um, dois, três Vou precisar fazer todos os meios É bom que já mostra no vídeo né Aqui você vai precisar fazer um testezinho Pra ver se ele se encaixa Eu vou colocar um lado aqui ó E vou descer ele Aqui Eu vou ver se ele se encaixou Certinho Ó Encaixou certinho Então quer dizer que ele vem desse lado Mas se eu tivesse testado primeiro esse lado Olha como ele ia ficar Ia ficar todo errado com essa ponta saindo aqui Não ia dar certo Então eu volto aqui E coloco pro outro lado E testo Aqui como eu já tinha testado antes Ó Fica certinho Então eu vou fazer um movimento aqui Pra colocar Que é Vira pro lado contrário É o mesmo do três por três Vira pro lado contrário Sobe Vira mais uma Desce Volta uma E encaixa Tem outras variações de movimento Eu vou mostrar aqui Se você não se acostumar muito com essa Ó Essa aqui é a mesma coisa Eu vou testar aqui Ela se encaixou Mas tá a cor oposta Então Opa Vira Volta E Do outro lado Agora ela se encaixou E a cor tá certa Então eu faço O mesmo movimento Ou Essa variação que eu vou mostrar agora Vira pro lado contrário Sobe Volta em cima Desce Mais uma em cima E encaixa Pra trás Então são esses dois movimentos aí Que você pode escolher Entre qual usar Aqui ó Agora a gente tem O laranja Aqui Já deu certo Então eu vou fazer desse lado Vira pro lado contrário Que ele vai Ele vem aqui Pra direita Então eu viro pra esquerda Vira pra esquerda Levanta Volta Abaixa Abaixa E agora Eu vou encaixar Nossas travadas Agora o último É esse aqui Desse lado aqui Já sei que não vai encaixar Porque eu já Já tô conseguindo ver Sem olhar Já tem esse cubo Faz uns três anos Já tô conseguindo saber Só batendo o olho Qual que não encaixa Desse lado encaixou Então eu vou fazer Tem outra avaliação Desse movimento também Qual você se adaptar melhor Que é essa aqui Começa igual a segunda Segundo jeito Ops Fiz o primeiro Vou fazer de novo Aqui ó Vira pro lado contrário Levanta Volta em cima Abaixa E daqui Encaixa Fazendo esse movimento aqui ó Desce Vira frente Sobe Volta frente Mas é a mesma coisa Vai fazer o mesmo trabalho Agora Você tem que ver Onde que esse centro aqui Vai se encaixar Eu vou dar umas giradas aqui Pra ficar aleatório né Ó Aqui ó Vamos ver O centro Tem que ficar com O azul E o amarelo Batendo com As peças azuis e amarelos Que já tem certas Por exemplo Essas E essas Então eu vou girando aqui Girei Ficou certo? Amarelo tá aqui com azul E o azul tá aqui com amarelo Não dá certo Girar mais uma vez Agora tá metade Também não tá certo Vou girar mais uma vez E agora aqui ó Amarelo com amarelo Azul com azul Agora tá certo Agora eu vou testar Se as peças Estão na orientação certa Como é que eu faço isso? Essa daqui já tá no lugar certo Que é Aqui Porém ela tá errada Tá vendo que ela tá invertida? Então eu já tenho que trocar essa A próxima vai ser essa azul Ela vem aqui E já vi que ela tá errada Então já são essa e essa Vou voltar pro lugar certo Agora essa amarela Também tá errada E essa amarela com verde Com vermelho Eu vi aqui Ela também tá errada Então todas vão ter que ser trocadas Todas vão ter que ser orientadas Eu vou fazer aquele movimento Pra fazer a cruz No 3x3 Que é Frente Cima Direita Volta 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 Direita Volta Volta Vente Volta Agora você pode ver que algumas peças já ficaram certas Aqui no caso foi Essa que ficou certa E essa que ficou certa Então tem que trocar essas duas Tem que orientar essas duas Vou voltar aqui pra posição Em que essa daqui fica certa Como orientou essas duas Essas duas tem que ser trocadas É aquela posição da linha Vou fazer Frente, deixando ela na horizontal Frente Direita Cima Volta direita Volta acima E volta frente Agora Voltar aqui pra posição Essa aqui Agora todas já estão Devidamente orientadas Nessa posição aqui Já pode ver que essa daqui tá certa E essa aqui tá certa Desse jeito aqui você consegue ver que essa aqui também tá certa E virando aqui Essa daqui também tá certa Então agora a gente vai ter que Trocar essas peças Aqui eu vou fazer o suni Pode ser que aconteça de não ter nenhuma peça certa Aqui no meu caso já tem essa peça que tá certa Já tá no lugar certo Na orientação certa Mas por exemplo se tiver assim Assim não Assim Que não tem nenhuma peça no lugar certo Aí você vai ter que fazer duas vezes Ou três Mas aqui como já tem Eu vou colocar a peça que tá certa na minha frente E vou fazer o suni Que é o mesmo movimento pra fazer O amarelo inteiro No 3x3 normal Que é direita Cima Volta direita Cima Direita Cima Cima Volta direita Agora no meu caso todas já ficaram certas Mas se não ficar Volta aqui E faz de novo Se não tiver nenhuma peça certa aqui Quando você fizer a primeira vez Escolhe algum lado aleatório Você que escolhe E faz uma vez E vai ficar pelo menos uma certa E você vai fazendo até Todas ficarem certas E agora o último passo Que é orientar e permutar essas peças aqui Eu vou começar permutando todas Depois eu vou orientar Essa daqui Tem que vir pra cá Essa pra cá Essa pra cá E essa pra cá Eu vou escolher uma peça Pra colocar no lugar certo No caso eu vou escolher essa aqui E vou colocar aqui Então eu pego ela No lugar que ela vai Coloco ela aqui na minha Na frente Na direita E faço o movimento Ah, lembrando uma coisa Essa peça aqui não vai mexer Então se você quer por exemplo Fazer Isso daqui Você não vai conseguir Colocar essa aqui No lugar certo nunca Porque essa aqui Não vai mexer de lugar Então você tem que deixar Sempre o lugar Que ela vai E o lugar Que ela tá Sempre Em alguma das peças Que não seja essa Por exemplo Aqui Essa peça aqui Que é onde ela tá E esse aqui Que é o lugar que ela vai Não estão aqui Então dá pra fazer O movimento é assim Direita Cima Direita Volta acima Esquerda Volta direita Cima Volta direita Volta esquerda Cima Agora Agora ela tá no lugar Se o lugar fosse aqui Ia fazer duas vezes Mas ia dar certo Do mesmo jeito Agora eu vou colocar Essa certa Aqui Por quê? Porque a certa Tem que ficar aqui Pra ela não mudar Porque esse lugar aqui Nunca vai mudar de lugar Eu vou fazer o movimento Aqui vai ter que fazer duas vezes Por quê? Essa peça vem pra cá Que não é o lugar certo E depois Ela vem pra cá Vamos fazer então Direita Cima Esquerda Cima Volta direita Cima Volta esquerda Cima Fiz uma vez Não ficou certo Vou fazer de novo Mesmo movimento Aqui Duas já ficaram orientadas E duas ficaram desorientadas E agora eu vou fazer um movimento Pra orientar essas peças Eu vou pegar aqui a face de cima E vou virar o cubo Colocando sempre uma errada Aqui na minha frente E eu vou fazer Cima Abaixa direita Volta cima Levanta direita Até essa peça ficar certa Aqui ela já ficou certa E tem que terminar o movimento Cima Abaixa direita Volta cima pra cá E volta cima Agora eu abaixo Se tiver alguma errada Eu faço Se não tiver No caso aqui Não tem Então eu continuo abaixando Até chegar Uma peça errada E faço o mesmo movimento Vira Abaixa Volta Sobe Vira Abaixa Volta Sobe Fazendo até Ficar certa Aqui ficou E você vai ver que quando estiverem todas certas nessa camada aqui O resto do cubo vai voltar a ficar Resolvido Então é isso Esse foi o tutorial Do Axis Cube Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o gostei Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos Eu vou pedir também pra você deixar uma ideia de vídeo Se você tiver uma ideia de vídeo E quer ver aqui no canal Escrever aqui nos comentários Pra eu fazer esse vídeo Se possível Então é isso E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti